Caio Castro, meu amigo, eu não sei o que vai dar aula, lançou um curso, Mabel, o que ele vai ensinar? O que você acha? Será que é pilotar? Errou! Errei. É isso? Paraquedismo? Também não. É coche? Turismo. Como que? Coche? Coche? Não, não é coche. Porque agora todo mundo quer dar coche de coche. Coche? Ah, coche! O que é isso, mano? Ai, que burro! Vocês não sabem da última. Coche? É coche? Coche? É coche. É coche? Ele é coche? É nada. Ele está pretendendo dar aulas de interpretação. Ah, é? É, assim, ele acha que ele está preparado já como ator para poder ensinar a outras pessoas a se interpretar, né? É mesmo? Só que eu não sei, não, porque ele não tem uma bagagem tão grande assim como ator. Ah, não tem. Caiô, caiô, eu vou me inscrever no seu curso. Eu quero ter aula com você. É mesmo? É isso aí. Não, e tem um detalhe, gente. Eu vou me inscrever. Olha, o que é? Pronto. Eu vou. Olha, eu concordo com ela. Sabe o que a Júlio... Sabe o que ela falou para mim? O que ela falou? Presta atenção. Não, é segredo nosso. Não pode falar? Agora eu vou falar. Fala. Pode falar? Ela acha que, ao invés de ele dar aula de interpretação, curso, que ele deveria ensinar o pessoal a fazer hambúrguer, porque tem hamburgueria. Eu ia lá comer. Eu vou lá comer. O pessoal andou criticando essa... Eu vou. Criticando ele, achando que ele não tem tanta capacidade para poder dar o curso. Mas tomara que ele consiga, né? Caião, tem sim. Tô inscrito. Ah, é? Abriu as vendas, eu vou fazer aula. Eu vou fazer aula. Eu quero ver você na novela. Você não foi ver peça minha ainda? Não, não fui. Mentira, não viu? Não. Devia ter visto. Cadê o meu ingresso? Você devia ter visto. Cadê meus ingressos? Tem peça esse ano, hein? Eu quero o ingresso. Assim que abrir os teatros, tem peça. Eu vou. Eu vou te convidar. Eu vou na primeira vez. É verdade. Eu tô falando o que eu vou. Eu quero ver. É verdade.